Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson. Você que andou pesquisando aí no YouTube, no Google, outra ferramenta de pesquisa sobre Diablo, Warframe, jogos online, blá blá blá, caiu aqui no meu canal, seja bem-vindo. Esse cara é maluco. Não é não, gente. Bom, eu me divido um pouco sobre música, meu trabalho também envolve um pouco de aventura, pé a caia, quem tá no Rio, represa, aí vai. Nem de falco já fiz, né? Já andei pela Transamazônica em bicicleta, já fiquei em caverna. Se for contar uma parte dessa vida aí, é uma loucura. Eu tô me dedicando agora, esses próximos anos, a jogos online. Pra quem conhece um pouco do meu canal aí, percebe que eu já tenho um pouco do Diablo no conteúdo, um pouco de Warframe, né? Mas agora se prepara que eu vou fazer vídeo todos os dias. Então você que quiser procurar um conteúdo de Warframe, Diablo 4, quando lançar, até o Valorant, que também tá chegando aí, é aqui. Vão ter esses três conteúdos aqui diariamente, tá? Até vai ter dias que eu vou ter que colocar dois vídeos por dia. É tudo loucura aqui, gente. Então, você tá no canal certo. Ó, antes de mais nada, você que apareceu de paraquedas aqui, entra ali no sininho ali, ó. Tem a inscrição em vermelho. Clica ali em inscrever, aperta o sininho e aperta o like. Todo dia vai ter vídeo. Então é o seguinte, em breve, quando eu chegar mais ou menos acima de 10 mil inscritos, vai ter live nesse canal também. Então assim, a gente tá chegando aí uns 6 mil inscritos, mas quando chegar em 10 mil inscritos pra cima, é live, quem sabe? Quando chegar a 100 mil então, é live todo dia. Então assim, você tá no canal certo. Bom, você que já é veterano aqui no canal, já me conhece. Então, todo dia vai ter vídeo, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Jogar, tocar e remar. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. Até amanhã tem vídeo de novo, hein? Falou. Até mais.